O Olhar Desafiador do Atleta O Olhar Desafiador do Atleta Alegre Alegre Rosto Alegre de Criança Rosto Alegre de Criança Inspirador História Inspiradora do Artista Deslumbrante Traje Deslumbrante para o Show Traje Deslumbrante para o Show Perdido Perdido Sensação de Se Sentir Perdido Sensação de Se Sentir Perdido Sensação de Se Sentir Perdido Maravilhoso Maravilhoso Paisagem Maravilhosa da Praia Paisagem Maravilhosa da Praia Delicado Delicado Comida de Bebê Delicada Comida de Bebê Delicada Comida de Bebê Delicada Sério Sério Sua Seriedade na Aula é Apreciada Sua Seriedade na Aula é Apreciada Exuberante Exuberante Energia Exuberante do Filhote Energia Exuberante do Filhote Vivas VIVAS Cor viva da flor Cor viva da flor Refinado Refinado Prato refinado no restaurante Prato refinado no restaurante Persuasivo Persuasivo Argumento persuasivo para o projeto Argumento persuasivo para o projeto Indescritível 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 emoção sentida Indescritível emoção sentida Magistral Magistral Performance magistral da bailarina Performance magistral da bailarina Tímido Tímido Sorriso tímido do menino Sorriso tímido do menino Impetuoso Impetuoso Movimento impetuoso das ondas Movimento impetuoso das ondas Nostálgico 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 Música nostálgica da minha infância Música nostálgica da minha infância Impressionante 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 paisagem montanhosa Impressionante paisagem montanhosa Enérgico Enérgico Música energética para esportes Música energética para esportes Imperfeita Imperfeita A perfeição não é necessariamente o objetivo A perfeição não é necessariamente o objetivo Atraente Atraente Cor atraente Cor atraente Cor atraente Eloquente Eloquente Discurso Discurso eloquente do político Discurso eloquente do político Absoluto Absoluto Princípio absoluto da justiça Princípio absoluto da justiça Estrangeiro Estrangeiro Comida estrangeira pela primeira vez Comida estrangeira pela primeira vez Cômico Cômico Cena cômica na peça Cena cômica na peça Cor 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 Obrigado.